É, mais ou menos, tá bom, tá bom, tá bom. Agora vem do pé, vai. Qual a diferença da minha batida com a sua? A sua batida, ela vai com curva. Você vê que você fica muito de lado pra bola. Eu não consigo. A sua batida, ela gira lateralmente. A minha, ela sobe e ela desce. É isso aí. A diferença da batida é essa. Mas não deixa de ser uma boa batida, porque cada batedor tem o seu jeito de bater falta. A sua batida é essa, você não tem que mudar nada. Mas dá pra melhorar. Você tem que aprimorar. O estilo também? Não, não dá. Já tem 21 anos, então tudo que ele... Não, não, não. Tudo que ele aprendeu, tudo que ele aprendeu, agora ele vai tentar mudar. Agora que ele tá se aperfeiçoando a batida dele, ele não pode mudar. Ele tem que alguma coisa trocar ou aprimorar. No caso, o que eu falo pra ele é que ele fica muito lateralmente com a bola. Se ele ficar um pouco na diagonal, ele vai ver que a bola dele vai muito mais forte e vai dar menos chance pro goleiro chegar na bola dele por cima da barreira. Já viu qual vai ser o vídeo de hoje? Marcos Assunção, só um dos maiores cobradores de falta que eu já vi jogar. Porque eu acompanhei a sua carreira e eu vi jogar e batia muito fácil. E bate ainda. Tá velho igual eu? Tá velho. Mas bate bem demais, amor. O Deca novinho... Esquece. Tem muito, tem muito que aprender. Tô aprendendo, vou aprender um pouco com ele hoje e todo mundo que vai assistir esse vídeo vai aprender um pouco. Batida do Marcos Assunção Se você já é ou sonha em ser um jogador profissional, eu aconselho você a clicar agora no primeiro link da descrição. DSFootball, mandando atletas para o mundo. A famosa batida do Assunção, ele falou agora no começo do vídeo, aquela que sobe e desce. Tudo bem, falar, beleza, mas não sobe e desce o meu chute. Como que faz pra subir e descer o chute? Não, é muito... Minto. É muito simples. Não é. Eu ia falar muito simples. O que a gente quer saber é aonde a bola pega no seu pé, aonde você pega na bola, a distância das pernas e a terminação do movimento. Pra bola poder fazer esse giro, eu acho que o seu movimento termina pra cima. É isso aí. Eu colocava o pé esquerdo de apoio. Pra mim, três passos eram fundamentais. Muitas pessoas falam, pô, mas você copia o Cristiano Ronaldo, você copiava o Cristiano Ronaldo. Eu sou mais velho que o Cristiano Ronaldo. Você batia antes do Ronaldo. É igual o Pirlo que se inspirou no Juninho. É isso aí. CR7 com o Dani Alves. Exatamente. O Dani bate mais ou menos assim, né? Igual, mais ou menos assim também. No meu caso, a minha inspiração foi o Marcelinho Carioca. Eu comecei na base do Rio Branco e muitas vezes tinha jogo do Corinthians. Eu ficava lá na televisão assistindo jogo do Corinthians, mas não pra ver o jogo do Corinthians, pra ver o Marcelinho bater na bola. Cada moleque tem ali o seu super-herói do esporte. Não digo só no futebol, mas sim o moleque... Você tá aqui, ó. É do Deco. É isso aí. Eu dei uma dica pro Deco. É um moleque que bate muito bem na bola, mas ele tem o estilo dele de bater falta. Esse estilo ninguém tira. É o estilo que ele tem pra bater falta. Então ele tem que só se aprimorar alguma coisa, que é ficar um pouquinho mais na diagonal, porque assim a bola dele vai mais forte. É o que eu faço. Aliás, fica ligado. Bande Vale, todas as cidades do Vale Paraíba. A gente tá toda quinta-feira, meio dia e meio, na Bande, dentro dos Donos da Bola. E o Assunção também vai participar lá. Depois desse vídeo aqui a gente já vai fazer uma brincadeirinha com o Assunção. Só moto. Se me chamar pra ir de moto a gente vai. E outra coisa, tem um desafio que a gente participou no canal dele. Então o canal dele tá aqui na descrição. Já se inscreve no canal do Assunção, porque também tem alto rendimento. Vocês gostam de ver falta bonita, defesa bonita? No canal dele tem também. Então é isso. Pé de apoio, né, um passo mais ou menos longo. Um, dois, três. Abriu a perna. Vem a passada como se fosse bater. Aí a perna tá aberta, certo? Sim. Correto. Um, dois, três e pau. E a batida. Agora vem o segredo. Vamos lá, vamos lá. Qual a parte do seu pé que encaixa na bola? Olha a chuteira onde ela tá mais suja. Sim, aqui. Então é aí que a bola pega. Nessa parte. E eu confesso pra vocês que muitas vezes eu bati de tornozelo. Eu sinto, quando a falta é muito perto ali, eu sinto que a bola pega no meu tornozelo. É o que muitos me perguntam. Ah, mas por que que sai tão poucos gols de faltas hoje? A molecada não treina. É, nem pode. Você chega nos clubes e o cara não deixa. Quando eu tava no Palmeiras, o Felipão era o treinador. E a gente teve, não digo uma briga, nem uma discussão, mas sim uma conversa de que eu queria treinar e muitas vezes ele não deixava. E outras vezes eu aumentei a barreira, porque a barreira era baixa. E chegava no jogo, os caras saltavam e a barreira chegava a dois metros e cinco. Mas aí vai da personalidade do jogador, né? O Felipão não deixava você falar. É o que eu vou, é minha carreira. Eu quero, porque eu gosto e ah, mas você tá... Não, hoje eu não tô cansado. Igão, chegou a hora de sofrer um pouco. Tamo aqui no Guapinha. E o Igão, o Igão na pose de Thor dele. Preparado pra machucar a mão? Preparado, tô tranquilo, né? Um homem de muita protuberância, você vê ali, uma história muito rica. Um grande batedouro, uma enorme personalidade, gente brilhante. E com certeza minha mão vai sair esmiolada daqui. Graças a Deus o plano de saúde está em cima. Se a bola sua aí, a Fernandinha não aguenta, tem três multas. É, Radar. Aqui agora eu vou mostrar um pouquinho de como é uma batida normal de jogo. Aquilo que eu falei, três passos. Abrir um pouquinho a perna. Ver a posição do goleiro e essas coisas todas. Oi mãe. E aí vai e chuta. Tchau. 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 Eu falei que eu domino bem, mas a massa não chegava nunca. Traba e não vale. Ah, depois eu faço um vídeo de domínio, tá? Porque o Assunção é um vídeo da falta e eu faço não. Agora, acabou, chega, acabou, não quero machucar. Inscreva-se no meu canal, marcosassuzão20 é o meu Instagram, espero vocês lá, valeu! Vamos rapaziada, link na descrição, tchau, até a próxima!